Fala pessoal que curtiu o canal do Aula de História na Web 3.0 Beleza? Para quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro, sou o dono desse canal E vou passar para vocês aqui algumas informações sobre o período paleolítico Por aqui, por aqui, estão as minhas redes sociais, as redes sociais do canal As redes sociais do meu canal de games, o RetroGamesBR 3.0 E aqui por baixo tem o e-mail, os meus e-mails de contato Precisando de alguma informação, querem deixar um feedbackzinho, passem nas redes sociais Agora eu vou começar um videozinho curto, dando algumas características do período paleolítico Então, confiar aí, já deixa o seu like no canal Para começar, vamos temporalizar o período paleolítico O que ele é? Ele é de 3 milhões de anos atrás até cerca de 10 mil antes de Cristo Usando a datação do calendário cristão Dentre as principais caracterizações dos homens primitivos, a gente tem o Australopithecus O Homo habilis erectus, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon e o homem sapiens Todos eles estão no período paleolítico Qual é a característica principal da sociedade paleolítica, vamos dizer assim? Há três fundamentos assim, eles não dominavam a agricultura, eles eram nômades e faziam uma economia de subsistência O que tudo isso quer dizer? Eles chegavam em um determinado local, aproveitavam, faziam uso de tudo que tinha lá Depois vazavam e procuravam outro lugar Por isso que eles não dominavam a agricultura, não podiam plantar Então se eles chegam em um lugar que tem árvores frutíferas, eles pegam tudo que interessa Pegam galhos, pegam pedras, fazem ferramentas E depois que acabou, não tem mais o que aproveitar, vão para outro lugar, continuar aproveitando As ferramentas, eles já dominavam a confecção de ferramentas muito rudimentares Feitas de ossos, madeiras, chifres, pedras que eles batiam umas nas outras Por isso que esse é o período, conhecido também como pedra lascada Não tinha a ideia de propriedade Um machado, uma pedra, coisa ali que eles usavam de ferramentas para fazer alguma determinada Vamos supor, um machado, que era para cortar a carne Não tinha dono, ele era daquele grupo Pega, usa e está para lá Não tinha aquele sentido de propriedade Já começaram com as roupas, vamos dizer assim Se cobrindo com couro de animais, pelos de animais e folhas Então o que desse para usar vai se cobrir, aumentar o calor do corpo Beleza O período paleolítico é dividido em três formatos A história que os historiadores costumam usar É inferior, médio e superior Dentro do período inferior, que é o mais longo Que é desde o início, 3 milhões de anos até 250 mil anos antes de Cristo Era reconhecido assim, a temperatura do planeta era muito, muito, muito baixa Então esse aqui que eles tinham que fazer para se esquentar Além de andar em grupo e começar a se tampar Eles tinham que se entrar nas cavernas Por isso o homem das cavernas O primeiro abrigo que eles acharam foram cavernas Ou seja, pronto Eles não dominavam a construção de abrigos próprios Com as temperaturas baixas E entrando em cavernas Um fato desencadeou assim A crescente evolução do homem Foi descoberto do fogo a partir do atrito Das pedras Bate as pedras, é aquela paisquinha Por algum motivo Alguém botou folhas secas e galhos secos Criou o fogo Dizem também que o homem começou a dominar o fogo A partir dos raios Caiu em árvores e coisa e tal Talvez dali tivessem pego algum fundamento Mas foi a partir das pedras Que eles começaram a dominar o fogo Daí assim eles conseguiram se aquecer E também cozinhar os alimentos Cozinhando os alimentos Foi o melhor de comer E assim também garantia uma maior vida Da pessoa Porque assim, a comida crua não faz bem Mesmo para o estômago primitivo Então comida já cozinhada, assada Já é melhor para o organismo digerir Ou seja, garantia uma expectativa de vida um pouco maior Já no Paleolítico Médio A gente tem aquele período um pouquinho maior Outro gigantesco Outro um pouquinho menor assim De 250 mil anos de Cristo Até 40 mil antes de Cristo Ali surge o homem de Neandertal Que é o último passo antes do Homo Sapiens A partir dali pode ver pela figurinha Que está aparecendo por aqui Ele já é erecto Já não é tão coberto de pelos Já tem uma postura mais de um homem São da modernidade Vamos dizer assim Só que aí no formato mais bruto A partir desses Desse período E desse homem de Neandertal A gente consegue observar Os primeiros cultos religiosos Que tipo é Sepultamento dos mortos Com itens Com adornos e restos de animais E também o culto Que eles faziam a mulheres Devido a fertilidade Considerava a mulher um ser superior Por ela conseguir dar a luz A outro ser Então veja só Como é que é a inversão de papéis Hoje em dia a mulher Tanto desvalorizada Buscando seu direito Na pré-história Já valorizava a mulher E a gente tem também O último período histórico Que aí no caso É os últimos anos Dos 40 mil Aos 10 mil Antes de Cristo O homem já começa a desenvolver Um pouco a inteligência Por que? Ele vê a necessidade Assim Ele não consegue mais A cultura de subsistência Ele vê a necessidade De capturar Para se alimentar Animais grandes Como um mamute Na época ainda existente Na terra Só que assim Como é que eles vão lutar Com um bichão gigante Então eles desenvolvem armas E armadilhas Muito importante Começa o uso do intelecto Para poder Prosseguir a vida Naquela época histórica A gente também tem Domínio do fogo Melhor assim Conseguem fazer fogueiras Antochas Então assim Eles criam fogo Desenvolvem E começam a dominar Eles também começam A construir abrigos Casebres Chopanas Seja lá como é que se chama Podem ver A princípio da Oca Do índio Que ela é bem rudimentar Já vem daí Uma armação Com madeira Com barro Com galhos Com folhas Assim o homem Sai da caverna Começa a habitar O mundo Literalmente E já temos assim O desenvolvimento Daquela comunicação Que claro Já existia naquele tempo Mas já fica mais claro Que ela está por intermédio De ruídos E também Por meio Dos desenhos rupestres Vocês podem ver Bota no Google Pesquisa imagens de pinturas rupestres Vocês vão ver Que estão se expressando Por meio de pinturas Aqui agora Vou trazer para vocês Algumas curiosidades Primeiro A divisão das espécies Do Homo sapiens Neonertal E tal Tem subdivisões Dentro delas Também Tudo De acordo Com o tamanho Da caixa craniana Que a partir Desses Estão periodizando Dizendo assim Que o tamanho Do crânio Interior O buraco Onde fica o cérebro Quanto maior Mais desenvolvido E essa é uma das teorias E também a outra Sobre a confecção De ferramentas Diz que elas já foram Começaram a ser produzidas Até 2 milhões E 500 mil Anos atrás Ou seja Faz 2 milhões E meio de anos Que a gente faz ferramentas Naquela época De shift De pedras De madeira Do que tinha na mão E assim eu vou finalizando O vídeo Certo pessoal Muito obrigado Pela atenção Não esqueçam de curtir Por aqui As redes sociais Tanto do canal Do Audio Saiyanweb 3.0 E do Retrogamesbr 3.0 Meus e-mails Estão aqui embaixo Deixe seu likezinho Se você curtiu Se você não curtiu Manda nos comentários Não dá deslike Ah faltou informação Podia ser maior Podia ser menor Dá um feedback Que assim a gente vai melhorando Vídeo a vídeo Certo Muito obrigado pela atenção E até a próxima